O que eu posso dizer da minha experiência é que eu não posso reclamar com relação ao preconceito. E aí eu acho que tem muito a ver... Eu ouvi muita história, óbvio, de outras meninas, mas eu acho que... Eu diria assim que a minha postura, mas aí vai parecer que eu estou dizendo que as outras não têm postura, não é isso. Eu não deixo a pessoa passar do ponto. Eu não deixo entender que eu... Eu não deixo confundir ser legal com estar dando em cima. Sabe? Então, assim, acho que eu sou muito... É uma qualidade em alguns momentos, mas é um defeito em outros, que eu digo não quando eu tenho que dizer não. Sabe? Assim, eu corto antes do negócio crescer. Então, talvez isso tenha... Porque, assim, óbvio, você é homem, você sabe muito bem, marca a mesma coisa. Claro que uma mulher faz uma graça aqui com o cara, o cara vai para o vestiário e fala para todo mundo. Do mesmo jeito, se a pessoa começa com uma graça e já toma uma invertida, ele já chega e fala, ó, é sair... Não vai não que vai tomar. Exatamente. Então, acho que é mais ou menos por aí. Claro que eu tive alguns episódios, assim, que eu acho que se eu fosse homem, nesse caso, o cara não teria sido tão ríspido, teria um pouquinho de mais respeito. Eu sou baixinha, sou mulher, não sei o que é. Mas eu não posso reclamar, principalmente por parte da imprensa esportiva. Então, assim, trabalhei com o Mauro Naves, André Kfouri, sei lá, o Plihau, vários jornalistas super famosos, né? Robson Morelli. E eu ficaria aqui três anos falando de gente que está até hoje na ativa e que são repórteres incríveis e tal, que nunca me olharam de uma maneira diferente. Muito pelo contrário, sempre me ajudaram muito. Eu acho que no começo, eles olhavam assim, não surgiu isso aí, né? Vamos ver como é. Então, na coletiva, que a gente briga para começar a coletiva, né? Eles falavam assim, vai você, começa aí, para ver, para me deixar. Se você tira na peito, para...